Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra você ir pro canal, beleza? E bom, galerinha, eu vou fazer um episódio especial, galera, um episódio especial de meia hora, de novo, um episódio especial de meia hora, de Boruto e Saruto, se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes. Então, meu, tem que pegar. Imagina você ter dois episódios especiais de meia hora pra você ver no final de semana, mano. Então, deixa o seu like, porque é muito importante, e assim você pode colaborar pro especial acontecer, galera. Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, de Naruto, beleza? Que é muito importante, beleza, galera? E também é importante deixar o like, galera, porque aí o YouTube vê que você vê o vídeo e te recomenda o vídeo, beleza? E também se inscreve no canal aqui embaixo, galerinha, e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum vídeo mesmo, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, muito obrigado a todo mundo que me ouviu até agora, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, o que o tio Sasuke quer hoje, que tem que ser na frente da vila, nessa hora da manhã, meu Deus do céu, nunca vi! Ai, tá, deixa eu ir logo, né? Meu Deus do céu, tem que acordar tão... Meu Deus do céu, tem que destruir aquele telhado de casa! Ai, meu Deus do céu, depois eu tenho que falar com meu pai sobre isso! Ai, oi, tio Sasuke! Oi! O que que é isso? O que que foi isso? Isso foi uma Gugudama? Não sei, eu só vi caindo! Tá, muito bem! Tá, vamos ficar de olho aberto, porque isso foi muito estranho! É coisa séria, coisa séria! Tio Sasuke, pra começar, cadê o seu Rilegan dourado? Ai, eu suprimi o poder por causa que ele tava construindo muita energia minha, então eu tive que suprimir o poder dele! Ai, então você não consegue mais usar? Consigo usar sim! Deixa eu ver então, vamos lá! Rilegan dourado! Você não consegue usar, né, tio Sasuke? Eu consigo usar sim! Seu olho tá sem energia, né? Mas não usa não, tio Sasuke! Fica economizando sem energia! Eu ainda vou... Ó, eu tenho três fases, você sabe, né? Eu tenho o Rilegan, Rilegan supremo e Rilegan dourado! Eu sei, tio Sasuke, eu sei! O seu olho é o olho mais forte que existe! É, então, né, senhor Boruto? Tá, Boruto, então eu tenho uma coisa muito séria pra te contar! Sério, muito sério! O que é mais sério que a minha cama, 8 horas da manhã? Você sempre sendo que nem o Naruto, né? Eu sempre falo, os Uzumaki são tudo preguiçosos! Ah, você tá falando que todos os Uzumaki são preguiçosos agora? São! Saruto, Boruto, Naruto, tuduruto! O único... Não, nem era o Uzumaki, né? Por causa de que ele era Namikaze, o Minato era... Era bom, mas... Só que ele era Namikaze, não o Uzumaki! Ah, tá, você não fala mal do Uzumaki, não, tio Sasuke! Ah, eu tenho que te contar uma coisa! Diga! Uma coisa séria que tá acontecendo na vila! Na vila? E você vai ter que me ajudar em algumas missões! Ah, então, o que que é? Então, sabe, né, sobre o Madara, né? Nossa, mas vocês não lidaram com esse ninja há muitos anos atrás, antes de eu nascer ainda? Então, mais recentemente, o irmão dele, o Izuna, apareceu do nada! Mas esse cara não foi morto há muito tempo atrás, tio Sasuke? Era o Edo Tensei! Não, calma, então tem gente fazendo o Edo Tensei por aí! Sim, só que o problema é que ele despertou os poderes iguais como ele morreu, entendeu? Ele tá com os olhos, mesmo que ele tinha dado os olhos pro Madara, mas ele despertou com os mesmos poderes de quando ele tinha morrido, entendeu? Ah, tá, tô entendendo! Tá, você já sabe isso! Quer dizer que, por exemplo assim, se eles usarem esse poder, eles podem ressuscitar o, por exemplo, o Nagato, e vai aparecer ele com o Rinnegan, entendeu? Meu Deus do céu, isso é muito sério, Tussasuke, muito mesmo! E você sabe quem tá fazendo esse jutsu já? Não, eu só lutei uma vez, e ele usou, sabe o que contra mim? O que? Izanagi contra mim! Isso não é uma habilidade dos UTIHAS? Sim, eu poderia ter usado o Izanagi em qualquer luta que eu faço, só que eu não preciso apelar pra isso! Izanagi... Se eu não me engano, esse Izanami é aquele que fica cego, não é não? Izanami é o poder ocular para mostrar a verdade que foi usado contra o Kabuto, agora o Izanagi... É pra você controlar a realidade, como se fosse assim, você me mata agora! Eu uso o Izanagi pra controlar e fazer que eu não morri, entendeu? Mas isso não tem um preço? Tem, custa um olho, entendeu? Mas se eu quiser, usando o Izanagi, eu posso dizer pro universo que eu não precisei custar um olho pra usar isso, então eu posso ficar fazendo infinitamente isso! Isso é um ciclo infinito, Tussasuke! Sim, quem fazia isso era o Danzo! Então por que a gente não usa esse olho pra derrotar o Kawaki, Tussasuke? Porque isso não é... não é... eu não quero fazer isso! Por que não? Porque o Danzo fazia isso! Mas tá falando que é melhor que a vila ser destruída, Tussasuke! Ai, mesmo assim, olha... ai tá... Tá, mas... tá, vamos continuar o assunto, você tava falando do Kawaki, né? Não, tá, mano, esse verme, eu lutei com ele agora há pouco, Tussasuke, ontem à noite! Você lutou contra ele? Sim, ele viu minhas novas habilidades... Não deu nem graça pra ele, Tussasuke! Mas eu tenho certeza que aquele verme maldito, ele vai conseguir uma maneira de me superar de novo... E eu vou superar ele de novo, e a gente vai ficar nisso pra sempre! Ele não tem nenhum ponto fraco! Ele não tem coração, aquele verme! Calma, calma, calma... Por que calma? Existe uma maneira que a gente descobriu... Ninjas investigativos foram seguir o Kawaki ontem à noite, depois da luta de vocês! Sério? Sim! O que vocês descobriam? Um dos ninjas era o Kakashi, ele seguiu o Kawaki escondido... Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo... Até o porquinho Itiha foi escondido! Aí o que aconteceu? Ahn... Lá na base dele descobriu uma origem dele... Uma origem? Sim! Tá, que origem? Ele era de um clã totalmente esquecido, ninguém gostava daquele clã... Ele foi, tipo, um dos últimos descendentes daquele clã... E ninguém aceitava aquele clã porque ele era, tipo, pobre... Não tinha o que fazer... Não conseguia ajudar quase ninguém... E aquele clã... A única pessoa que aceitou aquele clã foi, sabe quem? Ahn... O Kawaki? Os Otsutsukis aceitaram ele... Então é por isso que ele venera tanto os Otsutsukis... Sim... Então a gente acabou descobrindo que ele possui uma família... Ah, mas a família dele é o Otsutsukis, não liga pra aqueles caras... Não, uma família tipo esposa e filho... QUÊ? Sim! Não, 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 calma, fica parado pro Sasuke... Você tá me falando... Você tá me falando que o Kawaki tem esposa e filho... Sim, isso mesmo... Não, não, aquele cara não tem coração, o Sasuke, isso não é possível... É sério, eu juro pra você... Não, não é possível, ele não tem coração, o Tio Sasuke... Eu juro pra você... Ah, não, não, eu não acredito nisso, não acredito, não acredito nisso... A gente tem que ver então, uma hora, quando você vê... E você sabe o nome, pelo menos, dessa família? Ai... Ai, eu acho que a esposa era Kakuyomi, alguma coisa assim, Kakuyomi... E o filho... Ai, o filho eu não esqueci o nome... Ai, alguma coisa do tipo... Alguma coisa do tipo, eu não lembro direito... Kakuyomi? É... Será que isso daí não é nome do filho, não? Ah, não sei, eu confundi direito... Por causa que foi o Izune que me contou, né... Porque ele que me contou depois no final disso... Então quer dizer... Que... O Kawaki, ele tem um filho? É, isso mesmo... O que você tá pensando em fazer? Você não tá pensando... Maldade, né... Contra a família dele... Ele já fez uma loja contra a minha família, por que eu não posso fazer contra dele? Olha só... Ele tá protegendo a família dele do jeito que ele tá protegendo... Você tá protegendo a sua... Só que ele com os ideais dele, entendeu? Então, às vezes, a família dele não tem nada a ver com isso... Então a gente tem... Ai, mas ele não pensa assim, Sasuke... Ele sequestrou o Saruto... Sequestrou a Sarara... Sequestrou o meu pai... Sequestrou todo mundo que eu amo... Mas será que a família dele também tá fazendo isso... Ou ele tá obrigando eles a aceitar ele? Será que a gente não conseguia falar com eles, não? A gente tem que arrumar algum modo de fazer isso... Senão, vamos ter que apelar, né... É... Vou ter que apelar pra uma coisa lá na base dele... Mas toma cuidado... Por quê? Às vezes você pode fazer coisas que você nunca mais vai se esquecer... Isso é verdade, tio Sasuke... E nem eu... Você nunca esqueceu das suas maldades, tio Sasuke? As coisas que eu fiz na vida... Que fizeram... Eu me tornar o que sou... Mas me arrependo de ter feito também... Mas... Mas isso... Foi muito bom pra sua personalidade também, não foi, tio Sasuke? Mas era meu irmão... E meu irmão me amava... Mas não foi culpa dele... Pelo que eu li nos livros... Era o clão Tia que se organizava pra uma revolta na Vila... Ele fez tudo isso por mim, mas... E eu ainda matei ele... Ah, tio Sasuke... Mas você sabe que também o seu irmão tava com uma doença também, né... Sim, mas mesmo assim... Tudo isso aconteceu... E eu não pude fazer nada... Eu só... Eu só agredi ele... Só matei ele... Mas você não sabia a verdade, tio Sasuke? Mas se as pessoas me contassem a verdade... Ou ele me contassem a verdade... Eu poderia ter feito algo... Mas você sabia que ele queria que... Tipo assim... Ele morresse nas suas mãos... Pra você ser o herói de Konoha? Eu queria... Mas... Eu não queria ter matado ele se eu descobrisse... Antes... Que ele tivesse feito aquilo... Mas pense pelo lado bom, tio Sasuke... Ele sempre te amou... É verdade... E... Você já lutou contra ele, contra o Kabuto... E... Se eu não me engano... Seu irmão, tio Sasuke... Se ele não tivesse morrido com aquela doença... E por causa de você também... Ele seria o ninja mais forte que existisse hoje... Seria bem mais forte que eu, até... Eu acho que ele seria mais forte que todo mundo... Mais forte que o meu pai... Mais forte que você... Ele era muito inteligente pelo que ele nos livros... É por isso que eu tô treinando o Izuni... Eu tô querendo treinar ele... Pra ele ser que nem meu irmão, entendeu? E será que ele consegue ser tão lindo de jeito quanto o Itachi? Ele tinha sete anos... Ele conseguia fazer coisas... Que o Itachi fazia também... Sério? Ele não é... Ó, eu vou falar uma coisa do Izuni... Ele não é forte... Por causa que ele tem um grande chakra imenso... Essas coisas... Ele é forte hoje em dia... Por causa que ele consegue treinar... Ele treinou muito as habilidades dele... Eu sei que ele é meio infantil... Ele faz o porquinho T-Hira... Mas eu treinei muito ele... Desde quando ele nasceu, entendeu? Mas então... Ele pode se tornar igual o Itachi... Um prodígio também... Sim, entendeu? Ele não é... Ele não é forte por causa do chakra... Sim, pelas habilidades e... Conhecimento que ele tem... Ah, entendi... Então continua treinando ele, tu Sasuke... Porque ele vai ser um grande ninja... E vai ser muito bom ter ele aqui na vila... Muito bem, obrigado... Boruto... Eu vou lá agora que eu preciso... Pensar sobre esse negócio da família do Kawaki... Eu preciso descobrir mais coisas sobre isso... E pensa bem, tá? Tá, tudo bem... Então quer dizer que o Kawaki tem um filho... Ah, isso vai ser muito bom... Isso vai ser muito bom mesmo... Ah, então aquele cara realmente tem um filho... Eu não tô acreditando nisso ainda... Eu não tô acreditando nisso mesmo... Ai... Ticta... Essa voz... Ticta... Essa voz... O seu tempo está curto... Cadê você? Eu tô te ouvindo! Cadê você? Eu estou bem pertinho da sua casa... Me divertindo... Não, não, não... Não, não... Não, não... Eu aumentei o meu poder também... Kawaki... Quantas vezes eu vou ter que falar... Para você não chegar perto da minha casa... Ticta... Você quer tomar uma surra de novo, Kawaki? O meu exército vai acabar com você e devastar você! O seu exército? Ai, Kawaki... 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 O que você tá rindo? O seu exército? É... Ai, meu Deus do céu... Que que você tá rindo? Kawaki... Se o seu exército encostar um pé na minha vila... Sabe quem que vai sofrer? Hã? Um tal de Kakuyomi... Uma tal de... Kakui, Kakuyomi... Como você sabe sobre esses nomes? Então é verdade! Você realmente tem uma família, Kawaki! Você não entende! Você não entende! Você não entende! Kawaki, se você... Você não mexe com eles! Você não mexe com eles! Então você para de mexer com a minha família... E com a minha vila! Senão eu vou acabar com eles! Você está mexendo com quem não deve! Você vai chorar agora? Você vai chorar agora, Kawaki? Você é um cretino! Como você descobriu isso? Kawaki, a gente tem muitos linhas bons para investigar! Então você sai da minha vila e nunca mais volte! Que eu deixo a sua família em paz e você deixe a minha família em paz! Foi aquele tio Sasuke, né? E se tiver sido? Eu vou destruir vocês e eu não vou deixar vocês tocar na minha família! Seus cretinos! Seus cretinos! Então realmente é verdade! Ele ficou super abalado com esse negócio na família dele! Eu não esperava disso no Kawaki! Eu não esperava isso no Kawaki mesmo! Eu não esperava isso no Kawaki mesmo! Eu não esperava isso no Kawaki mesmo!